Isso é batalha sagrada, isso aqui é bang bang O que vocês querem ver? SANGRE! Isso é batalha sagrada, isso aqui é bang bang O que vocês querem ver? SANGRE! Aí, tô demorando, então vou começar Simpa, mas a guerra já tirou o hipofá Cê tem que entender no improvisado Não vem querer subir tua bola, senão acaba amassado Então, eu tô no pique, eu tô tranquilo É pra ser bem que no freestyle, agora eu te aniquilo Então, cê tem que ver no improvisado Do batom de frente comigo, certeza que hoje trava A Venom não representa o CEP Ache igual tolo de Trump, eu acho igual tolo de Treff Fechou? Aí, eu tô fazendo o bagulhão Cê não me atacou e cê tá sendo um vacilão Olha o tamanho agora, só uma pé de ajuda Eu sou Davi rebocando o gigante na picuda Fechou? Tá no avesso aqui, cê é pra ruim nessa vida Eu vier te dizer Aí, tá vigoria, esse lixo é pra caralho, pode crer Mas tranquilo que eu chego mandando no R.A.P Cê tem que entender no improvisado, porra Voz! Spotify! Foz! Beleza! Fechou?! E aí meu mano, tá ligado o refinedessel Você queria Cebolinha, mas a pedra que pataca Você fumou e tá igual o saco do agora meu irmão Cê não aguenta isso aqui que aqui é o Lucão Ah, pra quê? Eu mando na sessão Pra quem tá com pedra em vocês e eu tô com o Mike na mão Então eu vou na sessão É foda esses caras fracos feitas na situação Nada a ver, tá ligado? Agora se acostuma O Mike na mão fez aí porra nenhuma Aí meu amigão, agora namorão E tá ligado que seu Fistalino é underground E tá ligado agora? A banda aqui é sem caô Mas demorou, tá ligado? Nas estruturas, caminho para ela e seus passos pra ser cultura Aê, esse ataque bem legal na moral Calma que eu sigo mandando no instrumental Aê, Lucão, vou falar na disciplina Esse ataque foi pior que a pior batalha da minha vida Então é complicado, o cara não ataca Mas aí, DMC te despacha Te despacha, eu tô tranquilo Você não ataca e eu respondo Chega e aniquilo Nada a ver, tá ligado na batida Pior isso aqui, Trutão, é a melhor batalha da minha vida Aê, tá ligado? Agora sou comum Sabe por que? Aqui eu morro por cada um Melhor batalha da sua vida É sem laurel, é a melhor batalha E hoje cê aprende pra derrota Cê tem que ter preso e improvisado Melhor batalha da vida e o melhor aprendizado Tá vendo como o cara aqui é um burro no erro Olha, tô lencado, como é aqui eu atropelo Mandando bolado, queimando no zelo O meu melhor professor, Trutão, é o meu último erro Aê, barraquei jamais, se tá louco Então calma, não fiz, falei que eu tenho tronco Então olha só, o que que aconteceu É quando esses caras querem se tem no set de um museu Aê, tá ligado que cê tá sendo um fracão Você tá apanhando e não tem adquição Esse teu speed flow é ridículo Calma no freestyle agora, eu sou incrível Cê tem que entender que o barbio é consciente E também que aqui na rima vem quem é mais rápido E sim inteligente